O preço de certo produto foi alterado da seguinte forma, ao longo do primeiro semestre do ano. Em fevereiro, sofreu um aumento de 50. Perdão. Aumento de 50 é mais 50. Em março, sofreu um aumento de 20. Então, é mais 20. Aqui, mais 20. Em abril, sofreu uma redução de 50. Então, menos 50. Comparando o preço desses produtos em janeiro de 2017 com o preço em maio, pode-se dizer que o seu preço sofreu. Então, pessoal, qual é o bisu aqui? Para aplicar o macete, eu só posso fazer de dois em dois. Então, a primeira coisa que eu faço é separar. Eu só posso fazer de dois em dois. Aí, vamos lá. SVM. Soma, volta e multiplica. Somando. 50 mais 20. 70. Soma, volta. Volta o quê? Uma casa. Só que quando eu volto uma casa, eu multiplico. 5 vezes 2 vai dar quanto? 10. 70 mais 10 vai dar quanto? 80. Aí, o que eu vou fazer com esse 80, pessoal? Eu vou jogar esse 80 com menos 50. Eu só posso aplicar o macete de dois em dois. Olha lá. Aí, começa tudo de novo. Soma, volta e multiplica. Somando. Vamos lá. Mais 80 com menos 50. Vai dar mais 30. Soma, volta. Volta o quê? Uma casa. Então, pessoal, voltando uma casa, o que eu faço? Eu multiplico. 8 vezes menos 5 vai dar menos 40. Fazendo aqui a continha. Mais 30 com menos 40. Opa! Vai dar menos 10%. Isso aí são os matemáticos vuduzeiros querendo atrapalhar a nossa aula. Então, pessoal, vamos lá. Mais 30 com menos 40 vai dar menos 10. O que significa esse menos 10? É um aumento ou uma redução? É uma redução de 10%. Então, gabarito, letra D.